Rapaziada, aí tô fazendo esse vídeo aqui pra dizer de uma coisa assim, que eu acho tranquilo pra mim, mas pra grande maioria da população mundial não é. É, que é como viver sem WhatsApp e Facebook também. O foco desse vídeo é mais sobre WhatsApp. Eu tive alguns problemas pessoais que não vou precisar comentar aqui. É, que eu decidi dar um tempo no WhatsApp e também um pouco no Facebook. O WhatsApp, ele é uma ferramenta que revolucionou o jeito como nos comunicamos. É, através do celular, até do computador mesmo, tem como usar o WhatsApp. E a gente pode falar com pessoas, amigos nossos, que estejam em qualquer lugar do país, da cidade, até de outro mundo. Já ia falar de outro planeta, do outro lado do mundo. É, mas o que acontece? Tem uma coisa no WhatsApp que eu detesto que se chama grupo de WhatsApp. A grande maioria, ou seja, 90% desses grupos são porcarias. Servem pra falar de sacanagem, pra falar mal da mulher dos outros, pra falar mal do marido dos outros, pra falar o que quer comer A ou B ou C, pra fazer apologia à violência, racismo, a tráfico, milícia, o inferno. E, assim, eu vejo as pessoas se imbecilizando cada vez mais. A tecnologia é muito boa, desde que usaram da maneira correta. E hoje, infelizmente, tá se tornando cada vez mais, a tecnologia tá se tornando cada vez mais ruim nesse país, que é um país de ignorantes, entendeu? Que a maior multinacional que existe no Brasil é a ignorância, infelizmente. É, como já dizia o Milor Fernandes. E, assim, eu decidi sair do WhatsApp por um tempo, não me excluí do WhatsApp, eu só tirei do meu celular. E, assim, eu conheço pessoas, até da minha família, que também fizeram a mesma coisa. E não estão sentindo falta. Tem umas que nem voltaram ainda, talvez eu volte, por necessidade de trabalho, essas coisas. Mas eu mesmo não tenho tanta necessidade e tanta saudade, entendeu? Porque tava me causando muito problema o WhatsApp, eu decidi dar um tempo, entendeu? E, assim, se todo mundo, pelo menos, fica uma semana sem usar o WhatsApp e um pouquinho do Facebook e até do Instagram, valeu um livro, um bom livro, escutar boa música, ver bons filmes, conversar com pessoas bacanas que vão te agregar, entendeu? Eu sei que isso é difícil cada vez mais, mas as pessoas estão ficando mais emburricadas. Ainda mais os jovens. Ainda mais os jovens da periferia, principalmente, que, meu Deus do céu, é só besteira que eles absorvem. Eles comem mesmo, comem bosta. Então, assim, pra mim tem sido bom ficar sem WhatsApp durante esses dias. E, assim, se puder ficar mais alguns meses, até anos, pra mim não tem problema nenhum. E você, o que vocês acham? Entendeu? Ficar sem WhatsApp é bom? É ruim? É mais ou menos? Dá pra meditar? Dá pra viver sem rede social, sem WhatsApp? Vocês podem estar comentando aqui no vídeo, tá? Pode dar o like já também e a ativação do sininho, tá? Pra ter mais vídeos assim do canal. Valeu, rapaziada. Um abraço pra vocês, tá? E curta lá o canal. Valeu, um abraço. Tchau.